E aí, galera! Nightwolf, mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal. Dessa vez, Beast Quest, um jogo de RPG e aventura de Android e PC. Muita gente aí pede para mim trazer jogos de Android e tá aí mais um para vocês conhecerem, belezinha? O jogo está totalmente em português, é leve, roda em qualquer PC. Então, vamos aqui conferir o início de gameplay. Deixem um gostei, compartilhem, que ajuda muito o meu canal. E bora para o vídeo! Bem, começamos. Estou jogando aqui no controle e eu pulei a parte de introdução, belezinha? Vamos lá, peraí. Ó, missões, inventário, combate, poção mágica capaz de curar e... Esta bebida amarga enche o bebedor de coragem, dando a ele a bravura, braveza, né? Necessária para derrotar qualquer inimigo. Isso aqui seria o que? Habilidade, aliado, equipamento, tá? Opa! Calafrio, fogo... Bem... Parece que está muito bem, né? Aqui rodando no PC. Não sei como que é para Android, galera. Nunca joguei para Android, certo? Equipamento, configuração, tá? Legenda, tudo certinho. Volume, ok. Vamos lá. Vamos jogar. Nossa, que sensitivo é esse, mano? Caramba! Meu Deus, galera! Está meio bugado o meu controle. Olha lá, ó. Está travando o personagem. Se eu andar no teclado... Olha lá, vai normal. Não, tudo bem. Peraí, pular aqui? Ué, onde que é? Aqui, ó. Pula. Aê! Certo. Como o jogo está um pouquinho bugado no controle, eu vou tentar jogar no teclado. Ver se eu consigo aqui, ok? Aqui? Como que é aqui? Bem, parece que ali eu não posso cair, né? Essa visão está um pouquinho ruim, galera. Mas dá para jogar. Aí. Opa! Combate, né? Tem que seguir o mago? Shift para correr. Ah, aí sim. Tem que ir. Não, eu tenho nada contra eles. Não, não, eu não tenho nada contra os robins. Alguns dos meus melhor amigos são os robins. De madeira? Lol Caramba, é em transmutação, moleque Aí sim Combate Tá Ok Aperte para soltar um ataque forte Aperte diferentes combinações dos botões para soltar diferentes ataques combinados com sua espada Ah, entendi Você pode ir clicando Saquei Aperte e segure para soltar um ataque concentrado É, aperte e segure para soltar um ataque forte concentrado Caramba, mano Muito forte, hein Legal Ah, para esquivar Interessante, né Ó Olha Da hora, mano Bloquear Caraca, velho Ó Ó Ó Ó o Knight Ah, eu tenho que ficar alinhado a ele, galera Peraí, peraí, peraí Peraí Aí Filha da mãe Já era Pai dele Ele sumiu Ele sumiu O mapa O mapa Ó Ó Eu sou a única esperança Eu sou a única esperança, hein Eu posso fazer isso Eu não vou deixar você descer, Aduro Enquanto há sangue em minhas veias Eu vou liberar as espadas E salvar a Vantia Boa sorte, Tom E lembre-se Deixe a quest um segredo Para proteger as espadas Bora lá, velho Missão concluída Alcance duro Tá Aqui a gente já pode Explorar Vamos lá Tem uma vila aqui, mano Uma cidade Uma pequena aldeia Peraí Aqui A visão com o teclado É muito ruim Para mexer, mano Caraca Pessoal Tem alguns baús Espalhados Pelo Ué Tem um aqui Ah Aqui, ó Pelo mapa Aí no caso Peraí Você precisa de uma chave De ouro Tá Aqui seria E aí Chave de cobre? E essa aqui é do que? Chave Ué Agora foi Mano 20 Qual que é o mapa? Não tem? Ué Galera Inventário Peraí Mapa Só o mapa Monde Certo E aí, moleque E aí, mano Tão perigosa Que legal Mamãe disse Que não posso brincar Enquanto não fizer a tarefa Eu tenho que colher Todos os vegetais Isso vai levar Uma eternidade Você se importaria De recolher para mim? Isso será rapidinho Se você fizer Claro Oito Como que é? Ah, mano Easy, né Cara Aí sim Só clicar Rapidão Não tem Animação de coleta Eu até prefiro Viu, galerinha É mais rápido Sem animação Ganhamos ali Uma pontuação Aqui tem uma Tem um baú Também aqui Só que esse aqui É de prata, né Tem Opa Tem um buraco Aqui Meu Quanta Quanta gente O que? Ué, cadê? Não tem Com licença, senhor Meu nome é Vince Eu sou um artista Profissional Diga-me Você viu Alguma fera mítica Por aí? De onde Vêm Essas histórias? Este é meu plano A essência Hum Floresta do medo Ele vai comigo Então Tá É uma missão Eu posso conversar Com todo mundo? Parece que não E essa mulher aqui? Oi, meu bem Não buga não, jogo Deixa eu falar com a mulher Caramba Não Mano Ah Você mudou o tom Parece muito mais crescido Que ultimamente Cinco flores vermelhas? Claro Bem Pega todas Peraí E essa chave aí? Como que é? Cadê aquela chave Que a gente pegou? Eu usei, né? Sem biscoito? Achar o biscoito roubado Puts, mano Aí é tenso, hein? Como que eu vou achar, velho? Tem um caminho pra cá Não Tem uma missão aqui Acampamento desbloqueado Certo Ué Tem uma missão aqui, galera Enquanto estávamos viajando Debrune Nós fomos atacados Por esqueletos E um deles deixou cair Este curioso Anel de ouro Se você me trouxer mais anéis Eu pagarei um bom preço Oito? Tá aí Curti, hein? Já pegando bastante quest aqui? Caraca Aí sim Pô, tem uma chave aqui Tem uma chave aqui Já pega essa chave, mano Cadê? Aqui? Ué O baú está aqui A chave está A Chave de bronze Dinheiro Tem uma chave aqui, ó De prata Escondida Legal, legal Peraí, moleque O que você quer? Ahn Do seu tio? Ahn Meu pai disse que ele teve que tomar a força das mãos de um goblin Quantas? Seis? Aê Eu quero abrir um baú de prata Peraí, galera Peraí Peraí Tem um aqui A maioria é grana, mano A maioria é grana É assim Parece que jogar no teclado é melhor Pelo menos eu senti isso Como que eu saio daqui? Tem uma passagem pra cá, né? Ali, ó Será que é por aqui? Não sei Vamos tentar Né? É só apertar o quê, mano? Que aí mostra Onde é a missão Ai, que legal Night, seu noob Peraí, a missão Tá, aqui tem três Marcação Ó Aqui tem um baú de prata Eu não tenho Tem um cara aqui Desculpe, garoto A ponte já era Parece que está toda queimada Não há como passar Acho que você terá que encontrar Outro caminho Ok A flor Da missão Tá Combate Aê Pô, só que aí três, mano Vai ser tenso, hein, cara Tipo, é em tempo real, mano Diferente Galera Peraí Boa Boa Aê Poção de saúde Como que eu uso ela Porque minha vida Não volta cheia, né Parece que não Peraí Ué, cadê a minha A minha vida Nossa, não sei, pessoal Eu acho que volta, então Né? Não sei Pega aqui a flor Mais combate Aqui Ela não volta Então cura Caramba Esse aqui é forte Eu acho que eu prefiro Dar esquiva Para dar um counter Ataque Saca Meu Esse aqui é muito forte Galera Caraca, velho Boa Ui Peraí 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 Carrega 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 Ah, esse aqui Pega nos dois Saquei Não adianta Vim pra cá, né Não adianta Mas Ah, ele Corta Entendi Boa Eu achei legal O sistema de Movimentação No combate Só que é um pouco Difícil o jogo Viu, galera Mano Não é fácil, não Tem que ter Muito reflexo Saca Aê Tem um baú Aqui Só que eu não consigo Abrir, né Porque eu não tenho A chave Que merda Esse negócio De chave, hein Caraca, mano Peraí Tem uns caras ali Hum Tem bandido ali Eu acho Que não dá Pra passar Viu Será que dá Inventário Peraí Dinheiro Como que é Essa pontuação Ah, eu gasto Ali Pega esse aqui E agora 50 Só 10 No ataque Com certeza Então É importante Ainda bem que eu vi Isso aqui, mano Equipamento Combate Bem, é isso Por enquanto Tenta atacar aqui Então E ganhar Hum Será que vai, mano Peraí Oi Mentira Defende 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 Não posso morrer Boa Boa, boa Olha Minha Vida Galera Suga bem Hein Agora foi É, quando você Tá no osso Você joga na calma Né Que merda Moleque Moleque Ó Tem mais planta Aqui Tem uma chave Ali de ouro Mano Ah, aqui eu encho a vida Ai, que maravilha E ainda salvo Peraí Peraí Tem um caminho Pra lá Ó Aqui tem uma passagem Peraí Ai, ai Não cai não Não Ah, tá Menos mal Que susto Velho É só um Ai Otário Viu Toma Olha que legal O cenário Curti, hein Só tem que tomar cuidado Para não cair Que que é isso aqui É bug Ué Batalha, batalha E tem uma chave ali Ué Não foi na hora Sério Mentira Galera Ah lá De novo Mano Agora foi Nossa Que noob Eu, hein Night Seu noob Ó Tem uma chave aqui Galera Tem uma chave ali Pula aí Arqueiro, né Easy Shift 1 Já começa com a habilidade Já cura Pegou Eu que errei Opa Chave de ouro Ae Ae Pera aí Ai Ela está aqui Ah, eu posso descer, né Eu peguei uma chave do que? De prata? Meu Tem muito Muito baú Galera Caraca Aqui, ó De ouro, mano Ae Tem um combate pra cá Meu Mapa enorme, né Ai, não foi Shift 1 Já era? PH Só um Ponto de habilidade, né Muito pouco, mano Tem um baú de ouro aqui Ai É meu, é meu Toma Boa Ae Agora Eu acertei, mano Aqui, ó Nossa, quanta grana Ó, é aqui o caminho A gente deu a volta Pra cá parece que Não tem nada Não sei Parece que não Ai, o que que é isso? Calma aí, gata Eu vou te salvar Ai, três lô Pera aí Invocar aliado? E aí? Ah, que legal Caramba Que muito louco Helena Tom Será que ela vem comigo? Ae Ae Há, cortou. Sozinho. Tá. Peraí. Aqui é a cidade, só que eu não... Ué. Ah, vem pra cá. Só pra ver. Né? Fogueira. Ae, save. Tem uma chave aqui de prata. Por aqui. Posso cortar aqui? Ah, posso. E tem um baú de prata aqui. É, por enquanto, a gente só encontra grana. Só grana, né, cara? Uma chave de ouro também ali, ó. Eu queria trocar meus equipamentos, mano. Óbvio, né? Então, peraí. Ah, entendi. Tem que ser certinho. Caraca, que chato, né? Eu tenho de prata? Ah, uma chave aqui? Então pega já aqui, ó. Eita, moleque! Três, mano! Errei, errei. Shift, um. Shift, um. Boa! Apertei errado, apertei errado, galera. Esse G é o quê? Tá, enche a mana. O louco! Boa! Shift, um. Cura é melhor. Boa! Agora é ele. Meu, que sugada! Boa! Caraca! 41. A gente já pode upar de novo as habilidades, hein? Meu, tem muito baú aqui. Mas a gente não tem chave, cara. Ó, outra chave de ouro aqui. Ai, tem uma aranha ali. Peraí, só pra gente ver. Combate. O aliado tá ali. É... Habilidade. Aqui, ó. Um ataque médio. Dano de gelo? Tá. E essa aranha aí? Eu aguento? Shift, um. Easy, né? Já era aranha. Boa! Bem, galera. Isso aí. Acho que até aqui está bom. Mais um jogo aí apresentado de RPG. Esse aqui, né? É mais pra quem procura aí jogos para Android, ok? Fica mais uma dica de RPG. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Deixa um gostei também, que ajuda muito. Compartilhem. E até o próximo vídeo, próximo jogo. Valeu! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto